Se você é professor de física e resolveu assistir a este vídeo, seja muito bem-vindo. Esta é a Jornada de Aquecimento para o Raio-X do IFPI, um evento 100% online gratuito que vamos realizar para te dar a orientação certa em relação ao concurso de professores de física do IFPI. Para participar, é só fazer sua inscrição e entrar no grupo VIP do nosso evento no WhatsApp, clicando no link da descrição ou no botão que vai aparecer na sua tela. Toda a nossa comunicação vai acontecer por lá. Por isso, é muito importante que você entre. E o tema do nosso vídeo de agora é a falta de acesso a material específico para o concurso do IFPI. Te pergunto, você tem material a respeito de provas de concurso? Muitas vezes, a gente até consegue as provas pela internet, sai vasculhando, pesquisando, mas você precisa ver quais são os conteúdos que estão relacionados à prova do edital que você vai fazer. Você precisa também ver quais são as bancas relacionadas para saber o tipo de questão, o estilo de questão que a banca tem o costume de abordar. Ou bancas similares. Você saberia dizer qual banca traz questões parecidas, similares com aquelas que você pode encontrar na prova do IFPI? Então, a gente precisa ter este norte. Ah, e como eu estava dizendo, uma coisa é a gente conseguir listas de questões, provas anteriores. Outra coisa é a gente saber resolver tudo. Eu sei, muitas vezes há alguns conteúdos que faz tempo que você não estuda e precisa revisar. E é nesse sentido que a gente propõe que você faça o seu estudo. Por meio de resoluções de questões anteriores e não conseguiu, vai dar uma revisada no conteúdo relacionado. Mas seria muito bom se você pudesse ter as questões resolvidas para você. E muitas vezes não só por escrito, porque às vezes por escrito uma ideia ou outra pode se perder. Seria legal ter isso em vídeo, não é? Pois bem, eu fico na espera por você. Se inscreve no link para que a gente possa se encontrar no raio-x das provas do IFPI. Que tal ser um professor de um instituto federal, hein? A gente se vê! E aí